Blavson que nos acompanha, é uma alegria também poder rever aqui o meu amigo de longa data, o Sr. Walter o dia que eu tenho que continuar pregando, que Deus continue a gostar do seu vídeo, seu ministério Queridos, abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1º e o versículo de número 16 carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1º, versículo de número 16, apenas este versículo para a nossa breve meditação esta noite já ouvimos aqui uma poderosa palavra da parte de Deus, ministrada pelo pastor, missionário, Sr. Walter que tem feito um grande trabalho na província da Argentina, que Deus continue a gostar do seu vídeo diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 1º, versículo de número 16 porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego Queridos, brevemente, para a nossa meditação, apenas este versículo serei o mais breve possível, para que os irmãos possam cumprir com o seu horário estabelecido para o público Paulo escrevendo a sua carta aos irmãos que estavam em Roma quando Paulo escreve esta carta, ele ainda não havia estado em Roma ele escreve por informações que ele recebe e então o desejo, o medo do seu coração era de ir visitar aqueles irmãos e Paulo vai escrever e falar acerca do seu desejo de visitá-los e ele vai dizer no verso de 1,14 eu sou devedor tanto de gregos como a bárbaros também a sábios e como a ignorantes assim quanto está em mim eu estou pronto para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma e no verso que nós lemos ele vai dizer os motivos pelos quais ele se encontra pronto para anunciar o evangelho e ele vai dizer porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo existe aqui algumas razões pelas quais nós, a igreja do Senhor não devemos nos envergonhar de anunciar o evangelho primeiro porque o evangelho não é nosso o evangelho é de Jesus o evangelho não é da igreja a Assembleia de Deus o evangelho é de Jesus o evangelho não é do pastor o evangelho não é do pregador o evangelho não é do evangelista o evangelho é de Jesus e quando falamos do evangelho de Jesus falamos daquele Jesus humilde Galileu que aparece anunciando as primeiras palavras do reino de Deus as margens do mar da Galileia aonde ele começa a recrutar doze homens humildes para compor o seu ministério e ele começa a pregar e anunciar a chegada do reino de Deus e o poder deste evangelho vai marcando a história vai mudando a história da humanidade este evangelho vai transformando vidas este evangelho vai colocando em liberdade os oprimidos pelo diabo este evangelho vai dando vista aos cegos este evangelho vai trazendo luz para aqueles que estavam em meio à escuridão e quando falamos deste Jesus do evangelho falamos daquele Jesus que tem o poder para dar vista aos cegos ele começa a purificar os leprosos ele ressuscita mortos de quatro dias ele levanta paralíticos ele ressuscita a filha de Jairo e ele começa a dizer Jesus está tentando nos dizer e nos mostrar uma grande mensagem acerca da finalidade de seguirmos a Ele acerca da finalidade de sermos cheios do Espírito Santo ele vai dizer Lucas capítulo 4 versículo 18 o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim pelo que me ungiu não adianta nós fazermos grandes congressos grandes encontros para sermos cheios do Espírito Santo se não entendemos o para que isso serve o que Jesus está dizendo eu estou cheio o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para evangelizar o crente, o cristão deve ser cheio do Espírito Santo para buscar o evangelho de Cristo você não precisa se envergonhar deste evangelho se você disser que Jesus o evangelho de Jesus tem poder para libertar Jesus liberta se você disser que o evangelho de Jesus tem poder para libertar levantar o paralítico ele vai levantar como eu já sou prova e testemunha de que Jesus levanta paralítico se você dizer que o evangelho é poder de Deus para transformar vidas o evangelho vai transformar não creia simplesmente que o evangelho é um simples livro é algo que foi colocado na mente de um grupo de pessoas não o evangelho nasceu no coração de Deus o evangelho é boas novas de salvação você está sendo capacitado através do Espírito Santo para anunciar este evangelho porque este evangelho é de Jesus ele tem que ser dividido se você começar a pregar este evangelho você vai ver o que Deus vai começar a fazer no teu bairro você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua rua você vai ver o que Deus vai começar a fazer no seu trabalho o que Deus vai começar a fazer na sua casa porque o apóstolo está dizendo eu não me envergonho do evangelho porque este evangelho é de Jesus Cristo Jesus tem poder quando falamos do evangelho de Jesus estamos falando do Jesus do evangelho que morreu ao terceiro dia ele ressuscitou ele foi crucificado tirado da cruz às três horas da tarde colocado em uma sepultura colocaram uma pedra de quatro toneladas e meia rolaram a pedra na porta da sepultura colocaram guardas à sua direita guardas à sua esquerda para que ninguém removesse ou roubasse o corpo mas no terceiro dia marcado a pedra foi removida e o Jesus o evangelho saiu para fora com vida ressuscitado e diz a bíblia que domingo pela manhã quando as marias foram até o sepulcro para levar um perfume valiosíssimo para embalsamar o corpo do mestre a Maria entrou e encontrou a pedra removida encontrou os lençóis dobrados em cima da pedra e ela saiu e viu alguém sentado em cima da pedra e ela perguntou o senhor não viu quem é que tirou ou roubou o corpo do nosso mestre e aquele homem disse a mulher porque procura entre os mortos aquele que já está vivo o Jesus o evangelho está vivo o Jesus o evangelho não está mais numa sepultura o Jesus o evangelho ele foi ressuscitado através do poder de Deus você pode perguntar pastor porque que vocês não falam acerca de Buda porque que vocês não falam acerca de Malmé nós não falamos de Buda com todo respeito pela história de Buda pela história de Sinalta Gautama mas Buda disse eu sou um iluminado mas o meu e o teu Jesus o Jesus o evangelho não é um iluminado ele disse eu sou a luz do mundo ele é a luz do mundo porque não falamos de Mahatma Gandhi Gandhi tem uma grande história diante do seu povo diante da sua nação uma história de libertação alguém que se doou para o seu povo mas Mahatma Gandhi disse eu tinha que eu morrer eu fracasso mas o meu e o teu Jesus disse eu morro mas a minha vitória vem através da morte porque o terceiro dia eu vou ressuscitar esse é o Jesus do evangelho primeiro lugar porque não devemos nos envergonhar do evangelho porque o evangelho não é nosso o evangelho de Jesus segundo lugar porque não devemos nos envergonhar do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus o glória e quando falamos do poder de Deus nós estamos falando daquele que tem todo o poder nos céus e na terra para criar para formar do nada assim como ele criou o universo assim como ele criou toda a sustentação para o meio solar para a lua para as estrelas para o grande sol ele expirma tudo através do nada porque ele tem poder para criar o nosso Deus que nós falamos ele tem o poder é o poder de Deus é o poder que transforma é o poder que regenera é o poder para tirar o homem do monturo jogado na sarjeta transformar coloca uma bíblia na mão dele a palavra no coração enche do Espírito Santo e ele sai anunciando dizendo a bíblia é o evangelho do poder de Deus o evangelho é de Jesus Cristo que transforma quando falamos do poder de Deus nós estamos falando daquele Deus que tem o poder para criar todas as coisas do nada quando falamos do poder de Deus falamos daquele Deus que está acima dos céus que está acima da terra as vezes na empolgação da mensagem nós dizemos irmãos Deus está no céu mas a bíblia diz quem é que se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra então não é Deus que está no céu é o céu que está em Deus porque Deus é maior do que o céu é maior do que a terra é maior do que o universo a glória dele enche os céus e enche a terra quando nós dizemos irmãos o nosso Deus é maior o nosso Deus não é simplesmente o maior quando nós dizemos Deus é maior nós estamos comparando o nosso Deus com outro Deus menor para chegarmos a conclusão que o nosso Deus é menor mas o nosso Deus não é simplesmente o maior a bíblia diz ele é o incomparável ouve ao Israel o Senhor teu Deus é um ele é o incomparável nada se compara ao nosso Deus é o Deus que tem este poder para criar esse Deus ele existe antes da eternidade existir não é Deus que existe por causa da eternidade mas é a eternidade que existe por causa dele porque antes da eternidade existir Deus já existia a bíblia diz a história vai dizer que a eternidade é aquilo que não tem começo não tem fim não tem fim não tem começo para nós mas a bíblia diz que Deus é Deus e a eternidade é a eternidade ele é maior do que a eternidade ele vai além da eternidade ele é antes do tempo e depois do tempo ele é o pai da eternidade este é o Deus que tem todo o poder quando nós falamos desse Deus que tem todo o poder nós falamos do Deus que o profeta Isaías declara no seu livro no capítulo 40 dizendo quem é que sustenta na palma da sua mão todos os rios e os serranos da terra ele pega todos os mares ele pega todos os grandes rios e coloca na palma da sua mão o sábio São Domão vai dizer no livro de provérbios quem é que subiu o céu se não o que desceu quem é que toda a água do oceano fica na sua roupa quem é que prendeu todos os ventos do punho da sua mão é este Deus que pega as grandes tempestades pega os grandes oceanos e coloca na palma da sua mão quando Jó está passando por uma difícil prova Deus faz alguns questionamentos a ele do capítulo 38 ao capítulo 40 do livro de Jó é chamado e conhecido como vestibular de Deus aonde nós temos setenta e duas perguntas de Deus para Jó e nenhuma resposta e entre as perguntas que Deus faz para Jó Deus pergunta onde tu estava Jó quando eu lançava a pedra fundamental para afirmar os alicerces da terra aonde você estava Jó quando eu jogava todos os grandes planetas no espaço e eles ficavam parados aonde você estava Jó quando eu chamava raios e trovões pelo seu nome e eles se apresentam diante de mim dizendo eis-me aqui Senhor que Deus é este que chama raios e trovões pelo nome é o Deus o poder do Evangelho é o Evangelho que transformou a minha vida é o Evangelho que transforma a sua vida aleluia Jesus a ciência vai dizer que existe mais estrelas nos céus do que grãos de areia no oceano aproximadamente sete vezes mais estrelas no céu do que grãos de areia no oceano pastor é muita estrela é mas o mais interessante que no salmo 147 Deus vai dizer quem é que chama todas as estrelas cada uma pelo seu nome e ela se apresenta diante de mim dizendo eis-me aqui Senhor que Deus é este que tem poder para colocar nome nas estrelas e chamar cada uma pelo seu nome você acha que Deus não sabe o seu nome? você acha que Deus não sabe o seu endereço? você acha que Deus não sabe onde está o seu filho agora? você está aqui preocupada você está aqui preocupada onde o teu filho deve estar? você não sabe mas Deus sabe ele chama ele pelo nome Deus cuida dele Deus protege Deus guarda eu simplesmente adore a este Deus glória a Deus aleluia pois é o poder de Deus para a salvação é este poder que transformou a minha vida é este poder que alcançou a sua vida é este poder que pode te alcançar essa noite e em terceiro lugar para encerrarmos primeiro lugar porque não devemos nos envergonhar no evangelho primeiro porque o evangelho é de Jesus Cristo segundo porque o evangelho é o poder de Deus terceiro lugar porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro o evangelho é de Jesus segundo é o poder de Deus terceiro traz salvação a todo aquele que crê por isso Jesus diz e de pregar o evangelho a toda a criatura quem crê e for batizado será você precisa crer Jesus você precisa crer no poder deste evangelho você precisa crer que o poder de Deus vai além do que a mente humana do que a ciência pode alcançar Jesus disse e estes sinais onde seguiram se crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dão algum este é o poder de Deus este é o poder do evangelho que nós pegamos este é o poder do evangelho que está em mim que está em você quando falamos do poder deste evangelho é aquele evangelho que penetra e ultrapassa as barreiras humanas ultrapassa as fronteiras ultrapassa as crades das prisões ultrapassa aonde você não pode ir o poder deste evangelho pode chegar o poder deste evangelho transforma o poder deste evangelho liberta porque nós anunciamos o evangelho de Jesus ah meus queridos quando Jesus ele veio a este mundo a história do homem foi mudada em antes e depois antes de Cristo a cronologia era contada desde a criação ano 1 ano 2 ano 3 depois da criação ano 100 depois da criação ano 1000 depois da criação quando Jesus nasce aproximadamente ano 3570 ele vai nascer ah diz a história que a cronologia da contagem para e começa a contar tudo de novo ano 1 depois de Cristo ano 2 depois de Cristo porque quando Cristo veio ele veio para dividir a história em antes e depois quando Jesus entrou na sua vida ele mudou a tua história transformou a tua história transformou a minha em antes e depois e você que está nos ouvindo esta noite ao ouvindo o poder que há no evangelho tenha certeza que este evangelho é capaz de mudar a tua história em antes e depois nunca ninguém falou como Jesus falou os três maiores filósofos da história Sócrates ensinou a sua filosofia 40 anos Platão vindo após Sócrates com os ensinamentos de Sócrates ele ensinou 50 anos depois vem Aristóteles anos mais tarde com os ensinamentos de Sócrates e Platão ele aperfeiçoou a sua filosofia e ensina por mais 40 anos juntando os três maiores filósofos que o mundo já conheceu nós temos 130 anos de ensino da filosofia mas eu não tenho notícia que a filosofia mudou a vida de alguém mas o meu e o teu Jesus nasceu cresceu ensinou apenas três anos e foi o suficiente para mudar a história da humanidade e ele muda a tua história hoje se você crer no poder desse evangelho nada é só não adora ele porque essa imagem transforma a sua vida é só que essa imagem ele não tem em 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 Obrigado.